O uso da terceira geração ainda é incipiente aqui no Brasil, ainda há muito por fazer. Como que a Qualcomm vê as estratégias para a massificação da 3G? Eu acho que para que 3G se massifique, precisa ser de algumas condições favoráveis. Enquanto a cobertura e qualidade de rede, enquanto a planos atraentes de dados de uso de 3G, enquanto a telefones de qualidade a um preço razoável e enquanto a aplicativos que sejam relevantes para a população brasileira de todas as classes sociais em língua local, obviamente, mas também não só para a classe A e B, mas também para a C, D e E. Em cada um desses âmbitos ainda há muito por fazer e até não criar as condições básicas necessárias, também o 3G não vai decolar como poderia. Aqui no Brasil, ainda 4 de cada 5 telefones vendidos são 2G e não 3G. Enquanto que no mundo, nos países avançados, mas também em muitos países emergentes, como por exemplo a China, já se vende muito mais 3G do que 2G. O que a Qualcomm pode fazer nesse contexto? Então, nós queremos ajudar a promoção da adoção de 3G através da conscientização dos distintos atores, do usuário final, das operadoras, do varejo, etc. dos benefícios que 3G tem para o usuário final e para cada um dos interlocutores ou mediadores dessa cadeia. Também podemos ajudar a trazer com mais facilidade a tecnologia, ajudando a ter redes de melhor qualidade e também a trazer mais variedade de telefones, tanto da gama alta dos smartphones como também dos telefones mais acessíveis para a massa. E podemos também, sobretudo, ajudar a que exista um ecossistema de aplicativos no Brasil que seja relevante, que seja atraente, que seja amplo e que justifique para o usuário ir ou gastar mais dinheiro num telefone 3G e num plano de dados do que ficar com um telefone 2G e sem plano de dados. Antes de nós falarmos nos aplicativos, a questão dos smartphones. A base de smartphone está crescendo muito, é verdade, no Brasil e na América Latina, mas ainda tem muito por crescer. Mas tem a questão da barreira de preço. Quem está comprando hoje telefonia celular são as classes C, D e E. Como que é possível fazer com que o preço do smartphone baixe mais sem ser apenas com o subsídio das operadoras? É interessante porque o smartphone, 80% dos telefones 3G vendidos já na região e também no Brasil são smartphones. Então, o desafio é mais o 3G no geral do que o smartphone. O que podemos fazer para que os telefones de 3G sejam mais acessíveis? Acho que uma mistura de todos os atores, desde o fabricante de telefone, na opção de qual telefone trazer para o Brasil ou não, qual telefone incentivar ou não, dá a operadora de telecomunicações de ver que é muito mais útil enquanto a fidelidade, enquanto a retorno, ARPU, quer dizer, os ingressos que ela pode gerar, enquanto a perspectiva de futuro de vender valor adicionado, vender um 3G que um 2G e, portanto, também ajudar um pouco nessa equação econômica. E talvez, de alguma forma, o governo que pode ou poderia participar nessa história, vemos que o governo tomou uma posição ativa a respeito dos PCs e houve uma reação positiva da população, tomou uma atitude positiva a respeito dos tablets e poderia, talvez, também tomar uma atitude positiva a respeito do 3G ou do smartphone dentro do 3G. Você está colocando criar incentivos fiscais como criou para os PCs com a isenção de PIS, COFINS e outros impostos? Sim. E não só me refiro ao PC, mas também ao tablet, que agora tem um grande incentivo do governo e eu não sei muito bem se há uma diferença tão importante a favor do tablet que a favor do smartphone, porque o smartphone também é uma ferramenta que pode chegar a vir ao encontro da necessidade do Brasil e do desejo do Brasil de massificar o acesso à banda larga. O Brasil é um país de tamanho continental, com desafios muito grandes, disparidades sociais, econômicas, geográficas, e aí o mundo celular, wireless, pode ajudar muito a massificar, a dar acesso à internet e ao mundo da internet e ao mundo da informação e dos aplicativos e da competitividade a todo brasileiro via o smartphone. E aí acho que há, talvez, uma lógica para defender um incentivo de ordem fiscal ou de outra ordem para que se popularize a adoção do 3G do smartphone. Como que a Qualcomm pode investir em aplicativos aqui no Brasil? Se colocaria que, se houvesse, por exemplo, a incorporação do software, a lei de informática, se houvesse benefício fiscal para que a produção de software fosse feita aqui, isso seria mais um motivo para a Qualcomm trazer esse conhecimento dela para cá? Acho que a pergunta é muito boa e sempre incentivos fiscais ou de outra ordem estimulam o advenimento de certas iniciativas. Acho que essa área de software e a área de aplicativos é uma área na qual o Brasil pode participar e deve participar mais ativamente, mais proativamente, tanto para o mercado local como também, eventualmente, para posicionar essa inteligência ou essa criatividade no mundo todo. A Qualcomm pode ajudar, sim, porque a Qualcomm conhece intimamente o funcionamento do mundo celular através dos padrões de celular que a Qualcomm criou e impulsionou a segunda geração, a terceira geração, a quarta geração do celular e também dos dispositivos em si, já que a Qualcomm é o maior fabricante de tecnologia de celular do mundo. Então, podemos, sim, ajudar os fabricantes ou desenvolvedores de aplicativos a, a partir de uma ideia, materializá-la num produto que possa ser portado ou utilizado nas distintas plataformas que existem no celular, ou até no tablet, ou até no PC, ou no televisor, ou em outras plataformas e ajudar a criação de um ecossistema próprio, nacional, como eu falei, em língua brasileira, para as classes CDI. Mas existe a possibilidade da Qualcomm ter um centro local de desenvolvimento? Ainda muito cedo para dizer isso, porque, como você sabe, eu estou na minha gestão apenas há um mês e meio e estou buscando alternativas de promover a adopção de 3G aqui no Brasil e uma das vias que estamos avaliando é essa, a de, talvez, a criação de um movimento em pró da criação e o estímulo a um ecossistema de aplicações para a terceira geração no Brasil. Você colocou muito claramente que é preciso ainda estimular a adopção do 3G no Brasil quando o governo já fala muito firmemente na quarta geração, no LTE, já fala em leilão, em abril. O Brasil está preparado para entrar já no mundo do LTE? Eu acho importante sempre acompanhar o que está acontecendo no mundo e no mundo da tecnologia celular, com certeza, o próximo passo será o 4G e, portanto, há que se pensar em separar frequências, o espectro radioeléctrico para dar mais vazão ao mundo de dados para as operadoras celulares ou para a operação de telefone móvel e há que licitar e há que preparar redes e há que testar as tecnologias e lançá-las comercialmente. E isso tudo demora uma boa quantidade de tempo. Mas, ao mesmo tempo, sabemos que o 4G não será uma realidade comercial maciça num futuro muito próximo, porque há certas condicionantes aqui no Brasil que dificultam uma adoção maciça dessa tecnologia já para 2012, 2013. Entre outras, eu citaria a demanda de espectro radioeléctrico apropriado em quantidade e em bandas de frequência que favoreçam a adoção dessa tecnologia, que não é o caso do Brasil ainda, e também o fato de que o Brasil é um país muito sensível ao preço dos telefones. E o 4G tem, claramente, um patamar de preços de telefones mais alto ou bem mais alto que 3G lá no mundo fora, por questão de novidades, de economia de escala, de quantidade de processamento, memória e outras funcionalidades que um telefone de 4G tem que ter, que um de 3G não precisa. E que, somado ao fato da situação de impostos no Brasil e da sensitividade de preço a respeito de aparelhos que tem a população, a massa brasileira, farão a adoção de 4G mais difícil ou mais lenta nesses próximos 2, 3 anos. E, portanto, há um espaço lá que precisamos preencher com agilidade, com dinamismo, com vigor, com paixão, para que o brasileiro entre no mundo da conectividade à internet e a banda larga via mobilidade, que será feita via o 3G. Você acaba de assumir o comando da Qualcomm. Quais são os seus desafios para esse ano que está começando? Nós vamos ter em 2012, que promete ser bastante movimentado, com a venda de licenças, tem um 2,5, tem 450. E o Brasil está à véspera da Copa do Mundo. Quer dizer, o que tem dentro desse mercado de telecom e quais são os seus desafios? Então, acho que você listou uma série de oportunidades que são gigantescas, tanto nos eventos que vão acontecer, como também na região, que é uma região grande, de bom, belíssimo desenvolvimento econômico, lá pelos próximos anos. E significativa na América Latina, são 10% da população mundial. O desafio é que ainda o 3G, a terceira geração, não aconteceu no Brasil e nem na América Latina. Quatro de cada cinco telefones vendidos são 2G e isso é uma grande barreira. Há pouco incentivo por parte dos principais atores desse jogo, que são os fabricantes, as operadoras, a revenda e até os governos, para estimular o 3G. Então, o grande desafio e ao mesmo tempo oportunidade é nós conseguirmos dar uma virada nessa tendência e que se o 3G comece a se tornar uma realidade, um desejo, uma necessidade e uma realidade para a população nessa parte do mundo, na América Latina e no Brasil. Dentro dos seus planos, dentro do plano da Qualcomm, qual é o papel do Brasil? Eu acho que o Brasil tem um papel agora mais importante, na medida que o Brasil é um dos países de mais crescimento, um dos países do BRIC, e um país que está crescendo e vai continuar crescendo por muitos anos ainda, de forma importante, enquanto a sua economia. E porque o Brasil é um país grande de importância, que ainda está longe do seu potencial enquanto a tecnologia celular avançada, digamos, 3G, 4G. Então, nessa medida, o Brasil representa um potencial muito importante e queremos, então, tratar o Brasil com muito carinho e ver se podemos estimular a que no Brasil venham a acontecer as coisas que eu me referi anteriormente.